Começa agora mais uma TV Axo, muito bem-vindos ao novo estúdio na Axo, diretamente aqui da sede, né, recém, recém não, inaugurada já há alguns meses, mas o podcast agora volta com tudo, não é mesmo, Igor Duarte, presidente, muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui. Poxa vida, Lari, fazia tempo que a gente não gravava junto, né, que legal, Maravilha, e realmente, né, no estúdio zero, agora perfeito, né, a gente até fez uma gravação aqui, inicialmente fizemos o primeiro episódio com o Bob Floriano aqui, inaugurando oficialmente o nosso estúdio, mas agora ele tá realmente todo decorado, né, depois a gente faz uma edição, coloca toda a decoração aí pra vocês, pra vocês verem como ficou, ficou lindo, lembrando o nosso estúdio, lembrando que o nosso estúdio agora tá disponível pra locação já também, então entra em contato com a nossa equipe, veja pacotes que você tem aí pra mostrar, soltar sua voz, mostrar o que você faz, e iniciamos hoje oficialmente um novo quadro, né, e esse quadro tá começando hoje, que são histórias que inspiram, histórias que inspiram, e esse quadro vai trazer pra você histórias de sucesso de empreendedores que fazem a diferença, empresários que fazem acontecer na nossa cidade, hoje tem, nossa, uma honra, quem que nós estamos recebendo aqui, Arissa, uma empresa que faz parte da história de Sorocaba, uma empresa querida pelos sorocabanos, uma empresa que vem fazendo a coisa acontecer há mais de 50 anos. Manter qualquer um, né, manter um comércio, estou dizendo, um comércio aí por 50 anos na cidade de Sorocaba. E qual que é o objetivo, né, Lari, de trazermos essas histórias de sucesso, essas histórias que inspiram pra aquele empresário que tá começando a entender que é possível, mas não tem milagre. É possível, mas ele precisa ter muita sola de sapato, e eu acho que esse aqui começou com a sola de sapato, e ele vai contar um pouquinho dessa história pra nós. Bem-vindo, então, João, da nossa querida Pedagógica, inclusive a honra de tê-lo no nosso quadro de diretores da Associação Comercial. Então, bem-vindo oficialmente ao TV Axo Histórias que Inspiram. Muito obrigado, Igor, muito obrigado pelo convite. E será um prazer trazer pra vocês algumas das experiências que a gente teve durante essa trajetória aí, que a Pedagógica está fazendo agora, no próximo dezembro, 52 anos de estrada. Então, pra nós é uma honra muito grande, porque a gente criou, nesse período todo, um conceito muito importante em Sorocaba, devido à nossa preocupação de prestar um serviço. Eu sempre entendi que comércio não é simplesmente compra e venda, é prestação de serviço. Quando você presta um serviço de acordo com a necessidade de quem precisa de informação, precisa de uma orientação sobre o produto que você está oferecendo, você é muito bem-vindo, você é reconhecido e você fica na mente dessa pessoa por muito, muito tempo. Tanto é que nós estamos lá já atendendo a terceira geração de pessoas que nos visitam e a gente fica muito satisfeito quando sabe disso. Vocês já pegaram o caderno para começar a anotar, porque, olha, que vai ter muito aprendizado, eu tenho certeza. A Pedagógica, o senhor começou vendendo livros, por isso que o Igor falou do gastar sola de sapato, literalmente, vendendo livros lá de, o senhor veio de Rio Preto, é isso? Vim, vim da região do Rio Preto. Vim, vendendo livros de lá para cá, é isso mesmo, em 1969, que o senhor começou essa história. Não, o início foi assim, eu vim de São José do Rio Preto para São Paulo, em 1962. Aí comecei a trabalhar em São Paulo, não tinha expectativa nenhuma, vim assim como qualquer forasqueiro vai de uma cidade para outra, sem saber o que vai fazer e aonde vai ficar. Mas, felizmente, eu fui trilhando tudo que era possível, com muita dificuldade, sem condição econômica, quase zero. E acabei entrando em uma empresa, em uma editora, que vendia aqueles livros em coleções. Aí recebi treinamento, fui aprendendo, fui fazendo e comecei a ter gosto daquilo, porque eu acreditava que já tinha um dom, ou seja, alguma coisa que me dizia assim, olha, você pode ter uma boa relação pública, você pode ter sucesso no comércio. Aquele tempo, para o profissional do comércio, era chamado de comerciante, né? Sim. Então, algumas pessoas já me falavam, você pode ser um bom comerciante. Isso sempre me animava. Como o presidente Igor comentou, eu gastei muita sola de sapato, porque não tinha carro. E o sapato que eu comprava era vulcabrasa, então a sola durava bastante, né? Quando eu começava a furar, eu ponho uma palmilha, que ficava barato, e continuava usando o bendito sapato até a hora que desce, né? Depois de 1969, sete anos depois que eu estava em São Paulo, eu conheci Sorocaba. Sorocaba eu conheci através de uma professora que morava em Sorocaba e dava aula em São Paulo. E ela comprou umas coleções a prazo e, nas férias de julho, ela veio para a terra dela que passava as férias aqui em Sorocaba e conseguiu uma vaga para lecionar em Sorocaba. Aí ela deixou o recado na República que ela morava. Olha, aquele tempo era tudo difícil, telefone físico muito difícil de ligação. Mas não tinha WhatsApp ainda? Meu Deus, o telefone era só para ligar mesmo, gente. A gente não tinha nem a imaginação de que podia ter esse tal de WhatsApp aí, né? Bom, então, o diretor da empresa, que eu já tinha um bom relacionamento com ele, falou João, você não trabalha de sábado agora, então eu vou pedir para você ir atrás dessa pessoa em Sorocaba. Aí eu fui na rodoviária, investiguei o horário, já tinha o cometa que vinha para cá. Aí peguei um cometa lá de sábado e vim, fui na casa dela, ela morava lá na Vila Santana, recebia as mensalidades que ela tinha para pagar e ela me convidou para um baile no aniversário de Sorocaba em agosto, dia 15 de agosto. E eu topei, eu gostava muito de baile. Aliás, eu não tinha muito dinheiro para fazer nada, mas para ir no baile sempre dava. Dava um jeitinho, né, seu João? Aí eu vim nesse baile e fiz uma amizade muito grande com as amigas dela. Naquele tempo tinha a faculdade aqui, onde é o Dom Aguirre, chamava Facas. A faculdade tinha filosofia, ciências e letras. E eu comecei a fazer amizade com o pessoal, comecei a gostar do acolhimento do pessoal de Sorocaba, muito bom. Até a gente tinha uma visão assim em Sorocaba, né? Você chegava para a pessoa, a pessoa falava, oi! Aí você falava, olha, o limpador de para-brisa está ruim, então eu falei, oi! Aí eu comecei a pedir para o diretor da empresa para vir fazer um serviço em Sorocaba. Aí comecei a fazer, ele abriu um crediário aqui, pelas vendas que eu estava fazendo. Nesse intermédio, eu conheci a editora Atlas, que tinha livros de contabilidade, livros de administração de empresa. E eu percebi que a faculdade aqui precisava de livro. E as papelarias de Sorocaba, naquela época, não gostavam muito de investir em livro universitário. Eles achavam que o livro universitário era muito caro e que, se encalhasse, o prejuízo era maior. Aí eu disse para a editora Atlas, vocês estão me pagando para fazer uma divulgação na faculdade? E o pessoal lá das livrarias não querem comprar o livro, porque acham que é isso, isso, isso. Bom, o senhor Luiz Herman, que era o diretor, o dono da editora Atlas, falou, olha, eu vou confiar em você. Eu vou arrumar uma quantidade de livros que você está divulgando lá e consignado. Você leva, durante a semana, naquele tempo eu só morava em São Paulo, eu vinha de segunda e voltava de sexta para São Paulo. Você leva, o que você vendeu durante a semana, você presta conta, o que você não vendeu, você devolve. Eu fiquei um ano fazendo isso. Aí eu gostei da ideia, porque eu comecei a dar resultado. Eu ponho uma banquinha na faculdade e vendia os livros ali. Durante o dia eu ia vender coleções na rua. Que era difícil para comprar, né? O senhor deu acessibilidade ali para as pessoas que precisavam. Durante o dia eu gastava a sola do Hugo Cabral e, à noite, eu repousava ele lá na banquinha da faculdade. Bem, aí, depois de um ano, o próprio senhor Luiz Herman disse, olha, agora você está vendendo vários livros, você precisa criar um CNPJ. Não posso ficar arrumando livro para você assim, sem uma empresa. Até porque livro, ele é isento de imposto, né? Ele não tem PIS, não tem COFIN, não tem, aliás, não tem PIS, não tem ICM. Então, não tinha uma fiscalização para ficar atrás do livro. Aí foi quando eu abri o CNPJ da Pedagógica, em 1972. Fiquei um ano aqui na rua Padre Luiz, no edifício Nossa Senhora da Ponte, uma salinha 3x4. Depois aluguei aqui, na própria Padre Luiz, uma casa no 203, que era corredor, sala, quarto e cozinha. E ali eu fui começando a pedagógica. Fazia divulgação, vendia coleção na rua, ia na faculdade à noite, vendia os livros e coloquei uma mocinha lá como secretário. Aí, infelizmente, foi crescendo, eu fui percebendo a necessidade, fui aumentando. Aí, no 203, eu fiquei 25 anos. Esses 25 anos fizeram com que eu conseguisse uma economia para fazer o prédio da 235, que é a pedagógica atualmente. Que enorme! Depois de 25 anos, eu fui para a pedagógica lá. Saí de uma área de 303 metros quadrados, entrei em uma área de 1.500 e, hoje, nós temos 3.800 metros lá. E vai crescer mais? Já estamos com outro ponto do e-commerce também, dando andamento na conversa que estou dizendo para vocês. Aí, a gente mudou para lá, 1.500 metros, depois fui ampliando, ampliando. Hoje, nós estamos nesses 3.800 metros. Aí, nós fomos ampliando tudo e criando alternativas, devido também à transformação que o mercado do livro estava sofrendo. Aliás, vocês começaram com livros. Hoje, ele estava me falando que são mais de 60 mil itens, mas vai variar, não é, seu João? Quase 60 mil itens na loja, entre fantasias, papelaria, tem artesanato, tem muita coisa. Então, a gente ficou 25 anos aqui no primeiro endereço, né? Aí, nós estamos lá há 27 anos, 26 anos, vai fazer 27 anos lá no outro endereço, lá da Padre Luiz. Então, essa informação que você tem dos 60 mil itens, eu vou explicar agora. Quando eu estava mais ou menos com uns 20 anos de loja, o governo criou uma concessão de doação de livros e material escolar para as escolas públicas do Estado. E também foi determinada uma verba, através do governo federal, para as prefeituras doarem para as escolas municipais. Com essa atitude que foi tomada, nesse ano que foi tomada essa atitude, em março, no mês de março, fecharam mais de 400 papelarias no Brasil, devido à surpresa que o governo trouxe, em detenimento de que todo mundo estava com o estoque pronto para atender o público das escolas públicas. Acabou com isso. E ninguém conseguiu atender ninguém, porque o governo mandou material a rodo para todo mundo. Então, o que nós fizemos? Perdemos o segmento do livro. Estávamos perdendo o segmento das papelarias nas escolas públicas, que a proporção de escola pública naquela época era muito maior do que particular. Sim. Naquela época, a escola pública tinha um conceito muito maior do que as escolas municipais, mais do que as escolas particulares. Então, o que aconteceu? Com essa perda, eu coloquei Natal, aí fui aumentando os itens. Eu tinha uns 15 mil itens, mais ou menos. Aí pus Natal, depois pus Junina, pus Carnaval, pus Halloween. E fomos colocando uma série de outros segmentos para justificar, para cobrir aquela lacuna que ficou econômica no nosso negócio. Resumindo, a gente foi colocando tantos itens lá e nós chegamos a esse total de uns 60 mil itens. Aí a gente colocou artesanato, a gente colocou uma série de outros produtos lá. Nós fizemos algumas experiências com ferramentas, com jogos de cozinha. Fizemos algumas experiências no e-commerce. Então, inchou demais. Agora, nós estamos fazendo um trabalho lá, com algumas assessorias, e a ideia é de fazer uma avaliação de toda essa quantidade, que já está sendo diminuída, para ficar com uma quantidade de itens enxuta e que tenha rotatividade. Até porque o comércio tem, praticamente em quase todos os segmentos, transformações rápidas hoje em dia. O que você está vendendo hoje, daqui a 90 dias, não tem mais influência no mercado para ser vendido. Então, se você não se cuidar, você vai colocando itens, vai colocando e vai sobrando, vai sobrando. Então, essa sobra é um prejuízo. Primeiro, ela ocupa um espaço no seu cadastro para ficar administrando. Segundo, ela dá um prejuízo maior na sua prateleira, porque na prateleira ela está ocupando espaço de um produto que podia estar dando um giro maior e ela está lá, embolorando, empoeirando. Então, com isso, a gente foi criando essa quantidade e hoje nós estamos regredindo ela para ser mais objetivo naquilo que a gente sabe que vira e também deixar sempre a pedagógica antenada no mercado. Não sei se vocês querem que eu interrompa, ou quero fazer alguma pergunta, mas uma das coisas que sempre contribuiu com a gente foram as feiras, os congressos. E uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal não esquecer, participar de cooperativas, de associações, porque a maior troca de informação, a maior troca de ideias que você pode ter no seu negócio está na oportunidade de você discutir o assunto com a classe que você representa. Eu tenho essa experiência e posso dizer com todas as letras que todo mundo deve se interessar por isso, deve criar um grupo, pode começar simples, um grupo de pessoas que tenham sinergia, pessoas que não têm o concorrente como um adversário, porque muita gente que está em uma associação esconde o que ela faz e fica esperando colher o que o parceiro está fazendo para copiar. E esquece da criatividade, da proatividade. Então, essas são prioridades na nossa empresa. É a dica aí. Nossa, a aula começou, não é, Maria? Nossa senhora! Sr. João, é o seguinte, tem um cara que eu sigo, que é um dos maiores empreendedores que a gente tem aqui no mundo, ele é sócio de não sei quantas empresas hoje, chamado Marcos Lemones. Marcos Lemones tem um quadro que passa na televisão, inclusive, chamado O Sócio. E ele só investe em empresas que tenham três P's muito fortes. Pessoas, um processo organizado, e um bom produto. Pessoas, processo e produto. E eu vou complementar o que o Marcos Lemones faz, que, para mim, não faz nenhum sentido uma empresa estar viva hoje se ela não tiver uma forte equipe de vendas, um forte time de vendas, ainda que esse time inicialmente seja só o dono, ou seja, só uma pessoa, tem que ter um foco muito forte em colocar aquilo no ar. Eu sempre falo que o maior lanche vendido no mundo é o McDonald's. Mas é o melhor lanche vendido no mundo? Não é. Mas é o que mais oferece. É o que mais está na mente das pessoas. Então, é uma empresa com forte processo de venda. E eu tenho falado muito para os meus clientes, muito para os associados, que eu tenho o prazer de conversar nos cafés, se a sua empresa não se transformar em uma empresa de educação, se a educação não estiver ao redor da sua empresa, de alguma forma, você vai ter problemas. Porque todo dia tem alguém falando para mim, nossa, minha mão de obra está péssima, a mão de obra está ruim, as pessoas não querem trabalhar. Não, tem muita gente querendo trabalhar. Só que não tem empresas hoje aptas a educar, aptas a formar essas pessoas. E eu entendo que uma empresa que tem pessoas, que tem um processo organizado, que tem um produto bom, que tem um processo de vendas organizado, que já foi o tempo que a venda... Uma vez, fui visitar uma empresa, Lari, e o dono... Eu falei, como que é o teu processo de venda? Ele falou, não, eu não sou, eu não vendo. Meu cliente que compra. Oi? Eu falei, nossa, sério? Eu não preciso. Ele é receptivo. Mas ele falou com um tom de arrogância, assim, né? E a última vez que eu soube, não estava mais no mercado a empresa, né? Porque, com certeza, o cliente foi para um lugar que ofertaram para ele e não ficou dependendo só disso. Mas como que é essa experiência, né? De estar no mundo da educação, entendendo o poder que a educação tem e, quando o senhor fala que era um comerciante, era um baita vendedor. Então, a empresa cresceu com dois pilares que eu entendo que são fundamentais para qualquer empresa hoje. ter a educação como base de alguma forma ou estar inserido dentro do processo de educação e ter uma habilidade, ter uma pessoa ali que é o atacante que está fazendo realmente as vendas. Então, como que foi isso lá atrás? Por que da educação? Quando que esse bichinho da educação te picou? E o quanto ele picou a família depois? E qual a importância dessa sola de sapato gasta está vendendo mesmo? Porque hoje tem muita empresa que tem um dono lá sentado esperando as vendas acontecerem. Ele tem um baita produto, tem pessoas boas, mas ele está sentado esperando as coisas acontecerem. Fala para nós um pouquinho disso. Enquanto ele está sentado, sobra tempo para ele ficar reclamando. Reclama da economia, reclama do governo, reclama de todo mundo. E não se preocupa de analisar o que ele está fazendo sentado. Mas é isso aí, Igor. É o seguinte, assim como eu me dediquei dentro dessa área de educação e cultura, foi um foco que eu criei na época. Por quê? Porque quando eu estava começando em Sorocaba, eu tinha aqui naquela época umas cinco papelarias tradicionais. e uma das maiores que tinha, eu vou dizer aqui o nome, muita gente se lembra dela, que era a Livraria Gutierrez. Essa Livraria Gutierrez, quando eu comecei, ela tinha 40 anos. E era um pessoal tradicional, batalhador, muito empenhado, mas eles tinham um limite. Não criticando a atividade que eles faziam, mas eles tinham um limite. Eles faziam esse papel de comprar e vender. E, naquele tempo, comprar e vender era o melhor, era o filé mignon, porque era só você comprar que você vendia. Eu não tinha dinheiro nem para fazer panfleto. E eles soltavam panfleto de aviãozinho. Na época escolar, eles ficavam caindo lá na minha loja. E eu ficava... Puxa vida! Queria tanto! Mas, então, aí o que eu percebi? Como eu comecei a trabalhar muito com escolas, desde lá de São Paulo, eu comecei a perceber que os professores, os coordenadores, os diretores de escola, principalmente de escola particular, eles tinham muita carência de informação de produto. Então, as empresas, as editoras, tinham aqueles divulgadores que faziam uma região muito grande. O divulgador passava de cada quatro, cinco meses na escola para fazer uma visita. E a visita dele era num período ali do dia e depois o que ficava pendente ficava para daqui seis meses de novo. E o que eu comecei a fazer? Cada editora que o professor reclamava que queria informação e não tinha, eu ia na editora. Chegava na editora e eu dizia, olha, eu estou com a livraria lá, eu faço esse trabalho de contato com os professores, e eu estou colhendo a informação do produto que você tem aqui e que eles não têm informação lá. Você quer fazer uma parceria comigo? Aí, qual era essa parceria? A editora me dava uma quantidade de livros que eu pedia, umas fichas, eu ia na escola, professor, ó, a editora mandou para você isso aqui. Tá? Se você gostar do livro, se você achar que deve adotar, eu agradeço se você me informar. Aí você preenche essa ficha, eu vou devolver para a editora para comprovar que eu te dei o livro. E se você adotou, você está me beneficiando também, porque a editora percebeu que o meu trabalho foi válido. E aí eu vou também vender o livro. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Eu não fui enfrentar concorrência com nenhuma papelaria tradicional, porque eu não tinha braço para isso. Então, eu ia dar morro, né? Se eu não tinha nada, eu ia ficar com menos ainda. Então, eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a buscar informação de papelaria também nas feiras. Eu ia na feira, tudo quanto é novidade, anotava, combinava com o pessoal da diretoria da empresa e eles mandavam aqueles lotes de produtos, lançamento, e eu ia na escola. Ó, saiu esse joguinho de caneta novo, saiu esse compasso novo, saiu isso aqui. E aí a pedagógica começou a criar um conceito, né? O professor falava para o aluno, ó, gente, isso aqui eu sei que na pedagógica tem. Virou um vendedor de vocês sem querer ali. Exatamente. E eu devo isso a muitas diretoras que respeitavam muito o meu trabalho e contribuíram muito comigo. o professor Milton Marins, que já faleceu, o professor Pedroso, que já faleceu, a professora Eoni, que era lá do Estadão, que já faleceu. Todos esses diretores me recebiam e eu, em troca disso, prestava o melhor serviço que podia. Comecei eu fazendo, depois eu comecei a treinar pessoas para me ajudar, porque começou a multiplicar e aí a gente foi crescendo. Então, o que eu diria para você é o seguinte, se você tem uma determinação de trabalhar com determinado segmento, não precisa ser educação, não precisa ser... Qualquer um deles que você se identificar, primeiro você tem que ter certeza se você gosta de fazer isso, né? Se você está disposto a se empenhar e buscar tudo que você puder de informação e de complemento para poder transferir do fabricante, do fornecedor para o consumidor ou para o educador, quando você transfere para o educador, você está multiplicando, porque ele vai falar para 20, 30, 50, 60 alunos daquilo que você só falou para ele. Então, era muito interessante isso. E, com essa iniciativa, o comerciante que eu falo da época minha ou o empreendedor que é moderno hoje, ele tem que, dentro do segmento dele, ele tem que observar o que ele pode fazer diferente da concorrência. Não ficar preso, ah, deixa eu ver o que o concorrente vai fazer para mim fazer paralelo, né? Porque, além dele não ter sucesso, ele vai atrapalhar o outro desnecessariamente. Eu nunca pensei na vida em querer ficar enfrentando o concorrente. quando o concorrente era muito forte, eu me alinhava a ele, eu encostava nele para ter um relacionamento para quando eu estivesse fazendo alguma coisa, ele perceber, poxa, aquele cara lá é legal, ele não faz nada errado, ele não está querendo ficar competindo comigo, nem pode, porque ele não aguenta. Mas eu deixei ele fazer o serviço dele, dá uma chance para ele, coitado lá, o sola de Vucalvaz, furada lá. E aí, foi assim que eu comecei, humilde e simples. A humildade, ela cabe em todo lugar. Se o cara não souber ser humilde, ele pode ser o cara mais importante que for. Ele não cai na graça de ninguém. A gente estava, desculpa interromper, mas numa palestra que ele fala justamente isso, que o que mais faz os empresários não seguirem em frente é a arrogância. O senhor está falando ao invés, tem que ser humilde, gente, preste atenção. Eu estou cansado nas entidades que eu já passei e continuo ainda, de ouvir. Quando a gente, eu sempre fiquei nas diretorias da parte comercial, quando a gente incentiva o associado a ir numa palestra, a ir numa feira, a ir num showroom, hoje é moda as empresas que estão mais bem estruturadas montar um showroom dos lançamentos e convidar você para um café, um bate-papo lá e apresentar. Ela apresenta os produtos, apresenta a mídia que ela vai fazer daquele produto durante um determinado período e você formaliza através daquela informação uma negociação de compras. Então, isso ajuda muito a você acertar o produto que você está comprando. Muita gente falava, eu não tenho tempo, não posso largar a loja sozinha, vou ter uma despesa. você vai lá, depois você me conta o que tem de bom. Pois é. Né? O senhor tinha influência, o senhor usava os professores como influências na época, se a gente traduzir para a época daqui. Eu estou fazendo esse comparativo lá de trás, o comerciante com o empreendedor, a sola de sapato com... Você tem que sair do seu escritório. Eu sempre falo, a minha equipe tem uma regra, inclusive, o senhor João. Se eu estou na empresa e eu passo mais do que duas horas lá dentro, qualquer um é autorizado a me tocar de lá. Qualquer um. Eles vão chegar para mim e vão falar, Igor, a gente está percebendo que você está há muito tempo aqui, já eles são autorizados para fazer isso e eles podem me tocar de lá. Por quê? Porque eu sou uma despesa lá dentro. Eu sou o dono da empresa, eu tenho que estar fora fazendo relacionamento. Eu tenho que estar fora gerando autoridade no que nós fazemos para que essa autoridade faça as pessoas sentirem a curiosidade de conhecer mais e aí eu tenho pessoas melhores do que eu para entregar aquilo que a gente vende em palestra, por aí vai. Então, a importância realmente do dono estar vivenciando, vivenciando a dor que o cliente dele possui ali na porta. Exatamente. então, com relação ao que você está dizendo aí, até complementando também depois a primeira pergunta, a pergunta anterior, como todo início, como no meu caso foi do zero, então, eu, como diz o ditado, eu chutava, vou, ia lá e defendia. eu vendia o produto, comprava o produto, punha na loja, expunha o produto, vendia e depois ia lá no caixa e recebia. Bom, essa fase foi passando, não pode demorar muito. Aí, a hora que deu, eu vou pôr uma pessoa no caixa para receber, eu vou ficar mais no comercial. E a minha esposa foi uma excelente companheira, né? A gente combinou e combina em tudo. eu brinco muito, a gente combina. Que belíssimo. A gente combina em casa, combina na rua, combina na empresa, combina em tudo. Graças a Deus, isso daí também é uma oportunidade muito grande que você tem desse relacionamento conjugal, dessa família, porque quando você tem uma família que você se relaciona bem com ela, você está preparado preparado para sair de casa e esquecer qualquer pendência lá, porque aquilo não vai te prejudicar. O que você precisa é ir para a empresa e memorizar na empresa o que ela precisa, o que ela está fazendo, o que ela já fez, qual vai ser o futuro, o que tem... Enfim, você tem que ser dinâmico, você não pode parar. Enquanto você está acordado, você tem que estar mastigando a empresa, porque eu acho, sei, para mim, deu certo. É uma coisa que se você não se dedicar realmente de corpo e alma, você vai ter o direito de ficar reclamando sem motivo, e essa questão que nós estamos falando de vaidade ou de humildade, a gente precisa ter cuidado, porque muitas empresas, quando começam a decolar assim, o camarada começa a criar um status e começam a ficar vaidoso. Aí ele começa a perder a simpatia, ele começa a perder a oportunidade de muita coisa que ele poderia estar conquistando, porque você não conquista só financeiro, só dinheiro na empresa, você conquista uma série de fatores, coisas que vão fazer, que vão ser juntadas para você ter um resultado financeiro. Você falou também uma coisa importante para enfatizar para os empreendedores, você falou que o senhor conseguiu treinar as pessoas, treinou o caixa para colocar para o senhor conseguir vender, quer dizer, para focar naquilo que era importante e as outras atividades o senhor foi treinando pessoas capacitadas para fazê-las. Então, eu quero que o senhor traga isso, a importância de treinar, de ter uma gestão mesmo eficiente, que não é tão que o senhor está há 50 anos no mercado, muito bem, obrigado, evoluindo e crescendo, tanto na questão da loja física e indo para o online, é uma loja que se movimenta, que vai ao encontro das necessidades de mercado e da atualização do mercado ao mesmo tempo. Então, traga isso para a gente, para os empreendedores que estão nos assistindo, essa importância da gestão, de treinar as pessoas para poder evoluir. uma das fases que eu tive uma preocupação grande de buscar alternativas foi quando começou a aparecer o e-commerce. Eu fui em muitas palestras que tinha palestrantes que vinham da França, palestrantes que vinham da Alemanha, palestrantes de uma série de lugares e nessas palestras que eu participava, eu tinha lá, assim como parceiros, a Saraiva, a Livraria Cultura e outras redes de livraria, siciliano, que não está no mercado, que eram grandes, que tinham estrutura grande. Então, esses pessoal entravam na conversa do palestrante e muitas vezes saíam de lá com propostas para ir para colocar na empresa. E eu sabia dos montantes de custo que tinha. Eu pensava, bom, tenho que continuar no meu martelinho aqui, porque eu não tenho o cacife para bancar uma empresa dessa, né? Bom, sabe quantos anos eu fiquei namorando o e-commerce? Dez anos. Dez anos eu fiquei namorando essa e-commerce. Aí, o que aconteceu? Um ano antes de chegar o COVID, já estava em crise. O mercado teve uma crise em 2016 até 2018, teve uma crise econômica que deu uma quebrada no mercado. Aí, eu, o Nivaldo e a Juliana já estavam na empresa, eles têm mais capacidade que eu nessa área. É a filha e o genro, né? Para quem não sabe, filha e o genro. A Juliana é minha filha e o Nivaldo é meu genro. Aí, eles começaram a desenvolver o e-commerce. Nós pegamos umas empresas, começamos a investir, e a investir. Por sorte, quando entrou a crise do COVID, que teve que fechar todo mundo, o nosso e-commerce, um dia para o outro, foi embora. Loja fechada, trabalhando só internamente. E daí, para frente, nós percebemos que o e-commerce tinha que fazer parte de um canal de venda nosso. Hoje, nós temos a loja física, o e-commerce e o delivery, né? E também criamos essa venda de empresas, né? Corporativa. Corporativa, né? Aí, já estamos com uma empresa nova lá na Moreira César, né? Lá pegamos 1.500 metros lá, foi uma construção que eu fiz, e estamos desenvolvendo lá, já colocamos tudo para lá. E é assim, eu acho que você não pode parar de aprender e não pode parar de crescer. Você precisa estar sempre evoluindo, mesmo com crise, você tem que perceber que a tua empresa na crise teve um resultado positivo. não é só dinheiro, dinheiro. Principalmente, se está viva depois da pandemia, tem que... Qual foi o aprendizado, né? E ter muito conteúdo na empresa para poder sobreviver. Por exemplo, vocês estavam falando de treinamento. Hoje, nós temos treinamento com a maioria dos fornecedores nossos, os mais importantes, vem aqui na empresa dar treinamento. Todo produto que lança, antes, nós íamos no showroom. Hoje, eles vêm na empresa dar treinamento para o nosso pessoal. E a gente está sempre em cima. A Juliana e o Nivaldo estão indo bem e eu sempre incentivando. Porque a gente que começou, a gente tem alguns cuidados que quem pega a empresa andando, às vezes, não percebe. Mas, felizmente, estamos indo muito bem. E o que eu posso dizer é um agradecimento muito grande para a Sorocaba que me acolheu. A comunidade de Sorocaba eu respeito bastante. E não poderia deixar de reconhecer também a Associação Comercial, que eu já estou há algum tempo aqui. Parabenizar o Igor pela conduta que está levando aqui, pela batuta dele, por vocês, todo o corpo daqui que é muito competente. Eu acho que a Associação Comercial está sendo um ponto de referência para quem quer desenvolver o seu negócio é só vir aqui e aprender. Porque, se ele ficar lá pensando que não vale a pena ou que vai gastar dinheiro ou que vai perder tempo e que não tem ninguém para pôr na loja, ele vai continuar daquele jeito até um dia juntar mais o mercado. Muito parar não dá, não é? Senhor João, a gente está caminhando já para a nossa reta final. Acho que dá para ficar o dia inteiro que não dá um... E antes de a gente gravar aqui já estava batendo papo com ele lá fora, maravilhoso. Segundo o Flávio Augusto, que hoje é um dos maiores empreendedores que existe no nosso país, um cara fora de série, fora da curva, ele fala que uma empresa tem três destinos. O primeiro destino vai ser herdada ou sucedida, ela vai ser vendida ou ela vai ser quebrada. e a pedagógica hoje passa por um processo de sucessão como muitos dos nossos associados aqui estão passando também nesse momento. Uma associação com 102 anos tem muita empresa nesse exato momento em processo de sucessão. E todos os dias eu vejo empresas que o Silvio Santos está querendo que a Patrícia Abravanel assuma, mas ele não dá a liberdade para a Patrícia Abravanel assumir de verdade. Então, juntando a experiência do passado com a inovação do futuro, uma nova geração que pode vir com a cabeça totalmente diferente do ponto de vista de inovação e tecnologia que a pedagógica faz muito bem hoje, quais as dicas que o senhor dá para nesse momento quem está nesse processo de sucessão para ele conseguir passar esse bastão com segurança, para ele conseguir dar a autonomia que as pessoas ali precisam para conseguir mostrar também para que elas vieram porque eu vejo muita empresa que infelizmente ela vai ser herdada e não sucedida e tem uma diferença muito grande. Então, fala um pouquinho sobre isso para nós, para aquele associado nosso que está nesse processo ou ele sabe que um dia isso vai acontecer. Como ele se prepara para esse momento? Sobre o que você está dizendo, existem muitas empresas que em um determinado momento elas buscam criar um conselho. As pessoas fundadoras, as pessoas que estão na empresa há muitos anos fazem parte do conselho e depois então entra alguém da família ou entra um executivo contratado e tal. Eu acho que das três alternativas que você comentou essa seria mais importante que tem é você estar preparado para aceitar a transformação do que você vinha fazendo para alguém que vai continuar e para isso você tem que ter um controle emocional, você tem que ter uma visão mais ampla do que você tem para poder enxergar que aquilo que você fez ou que você agora está fazendo talvez não sirva mais para a realidade de hoje. Se você se convencer disso, você começa a dar oportunidade para quem está assumindo a sucessão e aí na sucessão é aquele jogo de paciência que tem que ser combinado dos dois lados. Eu vou dizer para você não faça isso porque não vai dar certo. Aí você vai dizer para mim assim, bom, eu estou pegando essa sucessão e não posso fazer o que você fazia há 10, 20, 30 anos atrás. Eu tenho que fazer diferente. Tá bom, então vamos discutir esse assunto com maior profundidade. Aí eu coloco meus pontos de vista, você coloca o seu e a necessidade nossa, o objetivo principal nosso é chegar no denominador comum para a gente tomar uma atitude, tomar uma decisão. Porque se a gente ficar disputando o que eu fiz e o que você vai fazer, nós vamos acabar com a empresa. Ou então eu vou abandonar a empresa para você, você vai herdar a empresa e vai liquidá-la. Ou, sei lá, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, eu recomendo que as pessoas, primeiro, se a pessoa tem na família alguém que gosta desde jovem, gosta daquele trabalho, daquela atividade, ela já vai dando oportunidade para ele percebendo. Isso é uma oportunidade. Ele vai fazendo, colocando ele para começar a fazer alguma coisa, porque quando chegar o momento ele está pronto. É só passar o bastão para ele que ele vai continuar. tem muita empresa que é assim. A outra coisa que acontece, às vezes, é que a pessoa fala, não quero que meu filho vá seguir essa atividade minha, muito estressante, é muito, porque o comércio é bem estressante. Tem que gostar, tem que ter amor. Tem hora que você tem que falar assim, eu gosto de sofrer, porque... É, porque faz parte, faz parte. se você falar que não gosta de sofrer, você, de repente, não vai conseguir o que você quer. Então, prepara bem o filho, faz pós-graduação, estuda fora do país, faz uma... e depois ele chega para o filho e fala, agora você está preparado, está a chave para você. É um risco grande, maior ainda, porque essa pessoa, ela vem com cabeça dos Estados Unidos, vem com cabeça de um país que não tem nada a ver com o nosso, e tudo que ela implantar ali vai dar errado. Ele tem que pegar aquela... O pai tem que... Quem está dando a sucessão tem que pegar aquilo ali e começar para ele começar mostrando para ele, olha aqui, eu fazia assim, fazia assado, agora tem que fazer diferente, sei o quê, e, aos poucos, dando oportunidade para a pessoa assimilar o que está sendo feito para ele dar continuidade. Então, infelizmente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vejo que muito empresário padece, perde o negócio por falta de preparação da sucessão. Sucessão não é jogar alguém, por mais confiante que seja, de um dia para o outro na empresa. Sucessão, a minha já está com 10 anos e eu não abandonei. Então, eu tenho certeza hoje que a maioria dos negócios que eu sempre fazia sozinho, que era muito pesado para eles, eles estão fazendo, mas eu ainda não deixei de amanhã mesmo nós ter uma reunião para discutir agora o segundo semestre. Então, a gente não pode desprezar a empresa enquanto a gente tem saúde e cabeça para pensar. Ou você toma uma atitude com segurança, ou você corre um risco danado. tem empresário que fala assim, não, eu já fiz tudo o que eu podia, agora eles que tocam. Eu fico com um pé atrás com um empresário desse, porque eu falo, olha, só da pessoa saber que você está fazendo assim, já é um ponto negativo. E ela fala, meu pai não está ligando mesmo, se der certo, eu deu, se não der. Fazer um laboratório aqui. É diferente, não sei se eu estou atendendo as perspectivas de vocês, mas é de coração que eu falo. Mas que é vida real. É, isso que eu ia falar. Que é vida real. Eu sinto nas veias essa atividade, então, eu gosto muito, reconheço que eu não estou mais na idade de fazer o que eu fazia há muitos anos atrás, mas ainda posso ser útil. É o seu coração, ele foi construído aos pouquinhos, então você tem que acompanhar mesmo, porque a gente ama, a gente acompanha de pertinho, geralmente. Mas a consciência que ele tem e a humildade também para reconhecer que não é a opinião dele que precisa prevalecer. Perfeito. A abertura que é dada para uma discussão, traga os seus pontos, eu trago os meus, para nós chegarmos a um consenso que é bom para a empresa. eu lido com empresas familiares todos os dias e eu vejo que quando o ego não é deixado lá de fora da empresa, todo mundo tem um problema, vira uma disputa quem quer mandar mais e aí todos os dias você vê uma família que o pai não fala com o filho, o irmão não fala com o irmão, todos os dias. Lari, suas considerações finais? Meu Deus, foi uma honra ouvir o senhor, tanta história, tanta informação de qualidade e principalmente aprendizado para quem está empreendendo, também estou empreendendo. Então, o senhor traz na prática a vivência e as emoções e o que o senhor fez, o suor mesmo que o senhor deixou ali, as noites que o senhor não dormiu, que trabalhou, trabalhava de dia, de tarde, de noite, porque o início é assim mesmo, nada vem fácil, tem que suar bastante para conseguir aquilo que a gente quer, não pode ser sempre assim, mas tem um período que você vai ter que fazer isso para poder evoluir a sua empresa e muitos aprendizados que vou levar aqui para o resto da minha vida, é um prazer imenso ouvir o senhor contar essa história, não é mesmo? Que bom, eu fico bastante lisonjeado por essa colocação sua e é por aí, eu acho que a gente nunca pode imaginar que está bom, a gente tem sempre que estar buscando alternativas para melhorar, para continuar, continuar. Senhor João, toda semana tem algum amigo que está hoje trabalhando no regime de CLT, mandou mensagem para mim, o que está bom para eu empreender hoje, não aguento mais minha terapia, ficar aqui preso, enfim, e eu quero empreender e tal, não tem alguma coisa aí que está dando um dinheiro bom e que você de repente pode começar e quando tiver a coisa andando eu peço demissão e entro com você? Claro, mas aí, meu Deus, é um sonho todo mundo. Aí fica fácil, né, Ari? Tem um amigo que falava atravessar a ponte depois que ela for construída é fácil, né? Agora, por outro lado, eu voltei essa pergunta outro dia para um amigo e falei, cara, fala para mim, qual que é a tua necessidade financeira para você conseguir tomar essa decisão? Quanto que você precisaria ganhar para o mesmo? Olha, fazendo umas contas aqui, pelo menos entre 25 e 30 mil reais. Daí eu peguei e falei para ele, poxa vida, rapaz, eu não tenho relacionamento com traficante, né? Eu não tenho relacionamento com traficante, não, então, minha pergunta é para você, você está disposto a colocar esse dinheiro em vez de já chegar pensando em tirar esse dinheiro? Ele falou, não, eu não consigo sobreviver. Em muitas empresas, João, nesse exato momento, muitos associados nossos, eu fico com dor no coração quando eu vou assinar um pedido de saída, de cancelamento da associação comercial, porque a pessoa coloca aqui motivo, encerramento de atividade, encerramento da atividade. Então, dá uma dica para esse pessoal que nesse exato momento está assistindo essa nossa TV Axo, a pessoa está pensando em desistir, João, que uma vez eu te fiz essa pergunta num café de negócio que eu veio aqui, já pensou em desistir? Você falou, nunca pensei em desistir. Fala para mim, para essa pessoa que está ouvindo e está precisando desse chacoalhão nesse momento. Está pensando em desistir porque o resultado ainda não chegou, porque acha que está pedalando numa bicicleta sem corrente nesse momento? Qual que é a dica que uma empresa de 52 anos pode dar? Um empresário que já passou por todas as crises possíveis, e o professor fala muito isso, que crise em grego é peneira. Então, vai dar uma filtrada, vai dar uma peneirada e só vai ficar realmente quem tem um porquê muito forte. Fala, dá essa dica para a gente ir para o encerramento do nosso episódio aqui. bem, o que eu recomendo para quem está numa situação dessa é ele ter uma boa reflexão sobre o que ele já fez, sobre a constituição familiar dele, se está positiva, enfim, ele tem que estar com o psicológico dele bem preparado para poder tomar uma decisão. não dá para a pessoa dizer, ah, não vou conseguir, não vou fazer, ou então ficar pedindo para alguém, oh, veja o que você acha que é bom fazer para mim poder ganhar dinheiro, não sei se é 30 mil, 10 mil, 20 mil, mas é para começar. Todo negócio, ele tem que ter um começo e a continuidade dele vai depender de quem começou ter uma visão do que ele pode continuar fazendo. então eu aconselho as pessoas que pensam dessa forma que não não continuem nesse pensamento, tirem isso da cabeça, faz uma boa reflexão, eu acho que se tiver amigos, amigos mesmo que possam dar conselho, trocar ideias, é muito importante, mas não ficar achando que alguém vai dar o prato pronto para ele comer, ele não vai encontrar isso em lugar nenhum, né? Esse é um é um ponto, o outro ponto é ele analisar o que que a pessoa dele pode estar fazendo que ele gosta, porque tem muita gente que está no comércio que não tem aptidão para comércio, o cara não gosta de chegar cedo na empresa, ele não gosta de ficar discutindo ou orientando o funcionário, ele não gosta de fornecedor que quer colocar uma mercadoria que ele acha que não vai vender, às vezes, tem casos, por exemplo, que a pessoa vai negociar com o fornecedor e acha que o fornecedor está querendo empurrar para ele, ele não analisa aquilo lá se serve ou não serve para ele, então, para ele começar o negócio, para ele sair dessa lacuna aí de desespero, ele tem que contar até 10 e perceber que o negócio não tem milagre, tem trabalho, 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 ele precisa refletir sobre o que ele está fazendo, eu acho que hoje para você começar qualquer coisa, você tem que ter uma sondagem no mercado, você quer ver esse segmento que eu quero, será que o mercado está pronto para me dar uma oportunidade, será que eu estou pronto para me dedicar nisso? Porque quem é CLT, quem trabalha de empregado, eu tive uns três, quatro casos que trabalharam comigo, eram muito bons, saíram para montar o negócio, infelizmente, não conseguiram sucesso, então, é diferente, às vezes a pessoa pensa que é uma coisa, mas não é, então, ela tem que refletir bem para começar, Igor, porque se ela ficar indo na ilusão de que vai pegar um negócio bom para ganhar dinheiro, ela vai morrer na praia, ela não vai conseguir, quando a gente começa alguma coisa achando que tem que ganhar, não, eu preciso ganhar tanto por mês, eu preciso tirar uma receita assim, enquanto ele ficar pensando nisso, ele está perdendo tempo em pensar em como fazer o negócio para poder conseguir isso daí, então, não tem assim uma receita que pudesse falar vai por esses caminhos, eu acho que a pessoa tem que ter essa reflexão, analisar a pessoa dele em relação ao que ele quer, o que ele gosta, e ouvir alguns amigos que dão bons conselhos, que têm conhecimento, para ele fazer uma pedeirada, aí como você falou, e ver, bom, o que mais me interessou foi isso, eu gosto de fazer isso, será que eu vou ter foco nisso, será que eu vou fazer, porque senão ele vai frustrar, e outra, investir o dinheirinho que ele tem, uma economia sem saber certeza do que ele vai fazer, sem saber que gosta ou não, o mercado aceita, o mercado está aceitando esse tipo de produto, aí vai ter giro, ele gasta essa economia e fica pior a vida dele, aí cria atrito com a esposa, com a família, vira um inferno, aí o que acontece no final, Igor? Todo empresário que se desespera, a maioria fica doente, a médio prazo fica doente, eu, graças a Deus, 78 anos, eu não tenho uma doença que eu pudesse me preocupar, a não ser essa que eu te contei aí que faz parte, quem gosta de comer acontece, mas então, eu acho que é por aí, você começa a se envolver com coisa que você não tem capacidade ou fica achando que você vai aventurar tudo, uma hora você pega uma doença, quantos aí, quantos que nós não sabemos aí que vão embora cedo, cinquenta e poucos anos, na hora que a empresa dele está florescida, está bonita, está com tudo, o cara pega, fica lá no hospital, estou entubado e daqui a pouco você fica sabendo que ele foi embora, então, há duas coisas importantes, você ter certeza do que você quer fazer e você ter garantia que você vai fazer aquilo conservando sua saúde, conservando a sua família, conservando o seu relacionamento, né? Porque criar um conceito não é só ter sucesso, é você ter um bom relacionamento no meio, né? Se é empreendedor, relacionamento bom com o fornecedor e relacionamento bom com os clientes, com os consumidores que você tem e relacionamento muito importante com a sua família e seus amigos. Tem que ser saudável para todo mundo. É isso que eu deixo de receitinha para o pessoal talvez aproveitar um pouco, porque é o que eu fiz e graças a Deus deu certo. Está dando certo. E a importância, né, Lari? Em outras palavras, ele falou peça ajuda, quando ele falou peça conselhos. Agora, eu te falo para você, se você tiver com um problema na vista, qual o médico que você procura? Ophthalmologista. Mas o que tem de gente com problema na vista procurando um gastro? Opa! Então, outro dia, nunca me esqueço, estava em uma reunião de família, uma familiar tinha acabado de ser desligada do emprego e aí ela veio conversar comigo com a Laura. Pô, fui desligada e tal? Não venha conversar com a gente porque nós vamos te provocar a montar um negócio. Por quê? Porque nós somos empreendedores fanáticos, a gente acha que o mundo tem que empreender, né? Então, hoje eu tenho que lidar menos com isso, né? Tomar cuidado, tomar mais cuidado com isso, porque antes eu chegava em qualquer lugar, não, você tem que montar um negócio, hoje eu tenho mais cautela porque eu tive problema com isso, Tem muita gente que não quer e está tudo bem, né? Sim. E aí, foi para o outro lado da família que tem pessoas concursadas, né? Ah, não, você tem que emprestar um concurso, entendeu? Então, dependendo do que ela quer, se ela está com problema de vista e eu sou oftalmologista, beleza, mas o gasto não vai dar a mesma orientação, né? Então, empresário com quem que você também tem se consultado, né? Você está com problema de vista, você tem que buscar oftalmologista, se você é um empreendedor, está com dificuldade no teu negócio, aí você vai perguntar porque teu amigo passou no concurso do Banco do Brasil, pessoa errada, não vai rolar, ele vai falar, não, cara, você tem que prestar concurso, você é no Banco do Brasil, você ia arrebentar, hoje você poderia ser diretor, mas não, o cara, o sonho dele é empreender, assim como tem pessoas que querem continuar tendo uma carteira assinada, acham que tem uma certa segurança ali, não pode se consultar com um empreendedor maluco que tem dez negócios também, não tem como. É, tem que ser aquilo que você quer, o que ele falou, você descobriu o que você quer, que o trabalho vai ser igual, gente, empreender, você ser estudar uma pessoa certa. E eu falo para você, meu empreendedor, nunca receba conselhos de quem nunca construiu nada, tudo bem? Então, se você está pensando em construir algo grandioso, cola em quem já construiu, em quem já tem o resultado que você ainda não tem. Lari, com dor no coração, vamos encerrar a nossa TV Axo. Eu queria tomar a liberdade de falar uma informação que eu assisti a uma palestra do Abílio de Lins, falecida Abílio de Lins. Uma vez na palestra foi perguntado para ele assim, professor, como o senhor poderia sugerir para a gente, para as pessoas terem sucesso? Ele respondeu, para as pessoas terem sucesso, elas têm que ser certas no lugar simples assim. Você tem que sentir que está certo, não é? Que fechamento, hein, Lari? Que fechamento. Não é maravilhoso, não precisa falar mais nada. Obrigada, mas eu quero agradecer aqui, indo para o ensinamento, agradecer a sua participação. João Batista, sobrinho, que é dono, proprietário, diretor, é o coração da Livraria Pedagógica Paulista aqui de Sorocaba, que está há mais de 52 anos. não, vai fazer 52 anos aqui na cidade, fazendo diferente, criando, inventando, para o cliente se sentir satisfeito com aquilo que tem e para vocês também, empregam muitas famílias, mais de 40, 50 pessoas, depende, não é? Então, é um caso de sucesso aqui, essa história maravilhosa, é uma empresa familiar que consegue consistência, consegue se manter e com muita humildade, muito coração, não é, Ivo? E agradecer imensamente a tua audiência, agradecer a presença aqui novamente do senhor João, mandar um abraço para todo mundo lá da Pedagógica, toda a família da Pedagógica, para a esposa, para o Eduardo, para a Ju, para o Juninho, poxa vida, é uma família que a gente se orgulha de estar perto, uma família que a gente se orgulha de ter como associado e você que ainda não conhece a Associação Comercial, você que está assistindo esse podcast, esse videocast, essa TV Axo, alguém que te encaminhou esse link, vem fazer parte desse movimento, vem fazer parte dessa construção que nós estamos fazendo aqui na cidade de Sorocá para não permitir que nenhum empresário, nenhum empreendedor, principalmente aqueles que estão começando, fiquem sozinhos, então acompanhe, tem muita coisa boa vindo para você na nossa Associação Comercial, mas você tem que estar perto, nós sempre ressaltamos a importância, Lari, de você tirar um tempo para afiar o machado, então você que assistiu esse episódio na íntegra, fez essa pausa para afiar o machado, você que vem nos nossos cafés de negócios, café do SEMEC, só exclusivo para as mulheres, você fez essa pausa para afiar o machado, e o mais importante, estar em um ambiente onde as pessoas têm as mesmas dores que você e onde as pessoas estão com a mesma energia que você, querendo fazer a coisa acontecer, sem culpar o governo, sem culpar a concorrência, sem culpar o mercado, pessoas que decidiram ser protagonistas da sua história. Obrigado, Lari, por mais esse episódio e nos vemos no próximo, na próxima TV Axo. Até lá, gente, até o próximo episódio. Obrigado, Lari, obrigado pela acolhida, parabéns pela associação, pelo incremento que está tendo, e gostaria de deixar também aqui mais uma sugestão para os frequentadores aqui, venha aprender junto com a gente, nós estamos todo dia aprendendo também, boa sorte. Muito obrigada, São João, muito obrigada, Igor, até o próximo episódio, gente, tchau, tchau. Tchau, é isso aí.